Tudo ok? Gostaríamos de cumprimentar a todos vocês, os presentes, as pessoas que nos acompanham. Havendo coro regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais, da segunda sessão legislativa da vigésima Legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Temos coro presente, deputado Tiago Zilli, presidente, deputado Napoleão Bernardes, acompanha remotamente, deputado Ivan Nates, de Estado de Licença, deputado Marquito, que está na reunião da Educação, presente também deputado Matheus Cadurim, deputado Eudice Areta e o deputado Nilson Berlanda, que se acompanha aqui presente. Nós temos inicialmente, colocamos, coloca em discussão as atas da 16ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da vigésima Legislatura e também da primeira sessão ordinária da segunda sessão legislativa da vigésima Legislatura previamente disponibilizada aos gabinetes via SEI. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Atas aprovadas por unanimidade. Dando prosseguimento à pauta, passamos à ordem do dia. Passo a palavra ao deputado Neudice Areta para a leitura do seu relatório e voto ao projeto de lei PL 0534-2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera o anexo único da Lei nº 16.722, de 2015, para denominar o município de Pomerode como a capital catarinense do Enchaimel. A palavra está com o deputado Neudice Areta. Senhor presidente, senhores deputados, esse projeto que V. Exª leu a emenda, de autoria do nosso colega deputado Napoleão Bernardes, que acompanha aqui a reunião, ele foi trazido, então, à minha relatoria e eu colho a justificativa dos autos. O seguinte, essa proposição busca fazer jus à reconhecida atuação do município de Pomerode em parceria com importantes instituições no que tange à manutenção, preservação, divulgação e perpetuação da técnica de construção do estilo Enchaimel, que constitui identidade própria advinda da colonização germânica. Essa matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, da mesma forma foi aprovada por unanimidade na Comissão de Educação e ato contínuo foi remetida, então, a essa comissão, da qual fui designado relator na forma da regimental. Esse é, portanto, um breve resumo. Eu voto no sentido de que, considerando o trâmite nas demais comissões que precederam e também considerando a importância desse projeto, a proposta, como diz lá na justificativa, é inspirada na necessidade de reconhecer a conquista da Associação Rota-Enchaimel Enchaimel na categoria de valorização do patrimônio cultural no Prêmio Nacional do Turismo e no estudo que fundou a premiação, em que se dedicou a demonstrar que a localidade detém a maior concentração de casas construídas utilizando a técnica Enchaimel, fora da Europa. Então, dadas essas considerações, que faço minha, essas palavras da justificativa do deputado Napoleão e parabenizando pela iniciativa ao deputado, eu voto no âmbito dessa comissão pela aprovação do projeto de lei 0534-2024. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Nildo de Sareta. Colocamos em discussão. Deputado Napoleão, quer se manifestar? Deputado presidente, deputado Zilli, querido amigo, nosso querido deputado de Sareta, agradecendo desde já pelo relatório, pela prontidão em relação ao relatório, e aqui consignar o empenho que há em Pomerode, no sentido da manutenção dessa tradição, e essas leis, elas são simbólicas, mas elas se revestem de relevância, muita relevância, porque são um instrumento, uma ferramenta para a divulgação da cidade, e Pomerode tem se destacado e se notabilizado no turismo, não só em Santa Catarina, mas no Brasil. que atrai até a atenção internacional, justamente por manter essa característica, essa identidade, um pouco de características, como em Chaimel, que fazem parte dessa identidade germânica tão forte como o Pomerode, e, portanto, esse título, ele vai redundar o sucesso do Pomerode, em relação a essa nova agenda da economia, e que, através da cura, também tem trazido desenvolvimento social e humano. Então, agradeço aqui ao voto do deputado Sareta, e reitero os meus parabéns das congratulações a Pomerode, por ao longo do tempo, se tornarem sinônimo de excelência em relação a esse assunto. Muito obrigado pelo seu presente. Muito obrigado, deputado Napoleão. Colocamos ainda em discussão, mais alguém que gostaria de se manifestar? Não tendo mais quem queira discutir o projeto, coloco em votação. O voto do deputado de Sareta foi pela aprovação, os favoráveis permaneçam como estão. Foi aprovado por unanimidade. Parabéns ao deputado Eudice Sareta pelo voto, e também ao deputado Napoleão, pela essa homenagem na nossa cultura catarinense, que eu acho que é de importância, de relevante. Muito obrigado. Agora, a próxima, peço permissão aos nobres deputados para deliberarmos sobre o requerimento extra-pauta do deputado Nilson Berlanda. Requer convite ao senhor Yuri Piccoli Rens, presidente da Rota da Amizade, Conventions e Vistur Burial, para participar da reunião desta comissão, a ser realizada no dia 10 de abril, às 13 horas, a fim de explanar sobre as atividades desenvolvidas pela organização, em prol da região meio-oeste, bem como todos o Estado. Passamos a palavra ao deputado Berlanda. Quero lhe cumprimentar, presidente Zilli, cumprimentar o deputado Sareta, cumprimento o deputado Napoleão, o deputado Cadurim. Nós, na reunião anterior, comentamos aqui sobre a Rota da Amizade. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita naquela região de Videira, cumprimento todos os presentes que estão aqui. exatamente em Arroio 30. E essa Rota da Amizade, há 20 anos, na verdade, senhores deputados, três empresários, proprietários de hotéis, na região ali que abrange Arroio 30, Campos Novos, Fraiburgo, Herval do Oeste, Iúmerê, Joaçaba, Pinheiro Preto, Piratuba, Trezitilhas e a cidade de Videira. Eles montaram essa Rota da Amizade para que fosse apresentado para Santa Catarina. E eu dizia que eu tive a oportunidade de conhecer a rota da produção de vinho, os vinhedos, a produção de uva, ali naquela região. e comentei aqui que nós precisaríamos, a comissão de assuntos municipais, para que a gente trouxesse alguém para conversar sobre essa rota, presidente, esses locais, esses municípios. E aí aparece Yuri Piccoli ligando para nós, Henrique, no gabinete e dizendo que já tem, já tem, já possui há 20 anos essa Rota da Amizade e que gostaria de fazer uma apresentação aqui na comissão para que a gente, nós, deputados, a gente apresente isso para o governo do Estado, para o setor de turismo, a Secretaria de Turismo, para nós colocarmos no calendário. Afinal, quem vem para Santa Catarina, vem, muitas vezes, para Santa Catarina e pede aqui a Florianópolis, a Secretaria de Turismo, o que eu devo fazer nos meus próximos 15 dias que eu estarei aqui. Vamos conhecer os vinhedos de Santa Catarina, vamos comprar o vinho que é produzido ali naquela região. Afinal, nós catarinenses, normalmente, pô, vamos a Gramado, vamos lá em Bento, comprar vinho. E nós temos isso daqui exatamente nessa região. Então, eu faço um requerimento aqui solicitando que o senhor Yuri Piccoli venha até essa comissão no próximo dia 10, então, de abril, e que faça uma explanação, que a gente abra um espaço, presidente, para que ele possa realmente explicar para nós de que forma acontece, como está acontecendo, e de que forma que essa comissão pode ajudá-lo para divulgar isso nos quatro cantos de Santa Catarina, e não falar, talvez, no Brasil todo, para que venham pessoas de fora para conhecer essa região nossa. Agora, a partir do dia 1º de abril, começa a venda de pinhão. O pinhão é muito comercializado na Serra Catarinense, que também abrange aquela região. Então, se a gente conseguir colocar no roteiro dos principais locais de Santa Catarina, será de grande valia por parte dessa comissão. Esse é o pedido que eu faço, senhores deputados, que a gente aprove o requerimento da vinda do Yuri para ele fazer uma explanação para nós, e, quem sabe, a gente inclua, então, esses municípios que foram citados aqui, também na rota de turística aqui em Santa Catarina. Esse é o pedido que eu faço. Muito bem, deputado Nilson Merlanda. Mais alguém gostaria de se manifestar? Então, não querendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade para o dia 10 de abril, às 13h, o senhor Willis, vim falar sobre a rota da amizade. Importante pauta, deputado Nilson, Bernanda, estamos ansiosos para conhecer também sobre mais uma questão turística de Santa Catarina. E o último assunto que nós temos, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de enfatizar aos membros dessa comissão que estamos iniciando um acompanhamento das obras estruturantes de infraestrutura na região sul, contemplando os municípios da Amesc, Anrec e Amurel. Nossa intenção é acompanhar de perto o andamento dessas obras, sua cronologia, seus prazos estão sendo cumpridos, objetos estão sendo desenvolvidos, para que possamos estar cientes e atualizados dessas obras, contribuindo como agente fiscalizador no processo de desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Nossa intenção é ampliar esta apuração com números concretos e estatísticos. Para isso, estamos construindo um canal com a Secretaria da Infraestrutura, comandada pelo nosso colega e deputado Jerry Comper, a fim de elaborarmos um material com os objetivos claros, de caráter informativo, para que a população possa ter ciência daquilo que está acontecendo no seu município ou na sua região. Então, só para ter uma noção, nós estamos fazendo um relatório das obras dessas três regiões, e depois vamos abrir para as outras também, para acompanhar, só para comunicar a todos vocês. Não havendo mais assuntos para serem tratados nesta reunião, queremos agradecer a presença de todos os deputados que estiveram presentes, também a Associação Vila Conectada de São Francisco do Sul, o presidente Sr. Antônio, a Sra. Tânia, o Sr. Luiz, o Sr. Adhemar, que depois iremos tratar de assuntos também interessantes da região de vocês. Agradecer a presença de todos, os deputados de São Berlando e os deputados que nos acompanharam. Muito obrigado.